Neste bug de XP a Fortnite você realmente ganhará mais de 100 mil em segundos, então já senta o dedo no like e se inscreva no canal se você quer subir muito rápido de nível. Pode ir tanto pelo cria quanto pelo lobby normal, e precisa colocar estes exatos códigos em cada caso, para entrar na versão correta da ilha, que é a 60. Assim que o jogo começar, vai e pegue um total de 300 moedas como faço no vídeo. Também coloque o código NAWAN na loja de itens para ajudar o canal Brother. Para posteriormente, passar por um dos portais e ir na direção das bolas de cor, bem no canto das mesmas e na direção que faço, construa 3 rampas. Para logo, olhar para a esquerda e construir 3 pisos. Logo na mesma direção, faça mais 3 rampas e 1 piso. Tem que fazer um emote bem no meio desta estrutura para que apareça um botão que você precisa interagir. Logo, olhe para a esquerda e construa mais 3 rampas e 1 piso. Neste, faça também um emote bem no centro dele. E na mesma direção, faça mais 3 rampas e 1 chão. Novamente, fazendo um emote bem no centro dele. Se fez tudo certo, aparecerá um cartão no teu inventário. E daí você precisa ir na direção do cofre para interagir com o botão que aparecerá para farmar teu XP.